Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O meu nome é Miguel e eu sou um super fã do Brasil. Do Brasil e da boa música do Brasil. E hoje estou aqui para prestar uma pequena homenagem a Christian. Muita gente me marcou lá no Instagram, me enviou mensagens a dizer que o cantor que fazia parte ou que fez parte da dupla Christian e Ralph tinha falecido. Que o Christian tinha falecido, tinha ido para o hospital, presumo que na quarta-feira passada e que tinha falecido. Então é isso, eu hoje escolhi uma música para trazer aqui um acústico de nome Saudade e é essa a música que vamos ouvir hoje em género, claro, de tributo a Christian. Espero que você goste, espero que fique por aí, espero que você deixe aquele super like e que se inscreva no canal e por aí vai, partilhe essas coisas todas. Então agora sim, bora lá ouvir Christian e Ralph, acústico saudade, saudade. Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube os meus segredos, você já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas é a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado mais uma página Que foi o seu diário arrancada Sonho, eu já lhe sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Meus amigos, meus amigos, que seja uma grande estrela Mais uma grande estrela brasileira No céu do mundo Que Christian continua a cantar Para Deus, para os anjos, para toda a gente lá em cima Um dia nós vamos nos juntar Ninguém sabe quando E claro, vamos novamente desfrutar da sua voz Muita gente me tem dito que Christian e Ralph Eram as duas Ou era uma das duplas mais afinadas do Brasil Eu não sei, não tenho a certeza Se era a nível de todas as músicas Ou do sertanejo Nunca fui esclarecido acerca disso Mas é assim Que eles eram brilhantes Eram, e eu já não é a primeira vez Que ouço e que reajo aqui A música de Christian e Ralph Eu não sei se eles continuavam como dupla Porque houve aí qualquer situação Em que eles se separaram E começaram a cantar sozinhos É assim, eu tenho poucas informações aqui Mas pronto, este vídeo é mesmo Para prestarmos aí a homenagem a Christian A este grande senhor do sertanejo Vamos ouvir o resto da música Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade, quero arrancar esta página Minha vida Minha vida Minha vida Pois é, amigos Muito obrigado por terem assistido a este vídeo Não deixem morrer as estrelas do Brasil Quando eu digo não deixem Não se esqueçam nunca das estrelas Que já partiram Elas são maravilhosas E a música é uma arte É uma coisa que fica para toda a vida Para que sejam tornados imortais Esses ídolos Sejam eles De que área for Muito obrigado por terem assistido Inscreva-se, partilhe Deixe o seu like Passe pelo Instagram Muita gente me tem perguntado Onde é que está o link para o meu Instagram O link para o meu Instagram Está na descrição do vídeo De todos os vídeos do canal Provavelmente, lógico Os primeiros vídeos lá Mais antigos Aqueles lá Os milésimos Não terão esse link Mas os mais recentes Os deste ano E penso que a partir do meio do ano passado Todos têm aí o link Para você passar pelo Instagram Ok É isso galera Muito obrigado por ter assistido Um beijo no coração E claro Até o próximo vídeo Bye Bye